Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 29 de outubro de 2017. Eu vou mostrar aqui para vocês como instalar o Linux Debian 9.2 ao lado do Windows 10, tá certo? Muito bem, antes de começar essa instalação, eu vou ter que já aqui, logo de cara, reservar um espaço no disco rígido do Windows 10 para que possamos ter um espaço para instalar o Linux Debian, tá certo? Então eu vou clicar aqui no Windows 10, digite aqui para pesquisar e vou colocar aqui, criar e formatar partições do disco rígido, tá certo? Eu vou clicar aqui, é do painel de controle, abriu essa telinha aqui de gerenciamento de disco, tá vendo? No meu caso aqui, eu vou clicar no Windows C, né? É onde que eu tenho aqui 297 GB, é a maior partição aqui, né? Tá aqui, ó, layout simples, tipo básico, sistema NETFS, né? Então com o botão direito do mouse aqui, no Windows C, eu vou clicar aqui e apareceu diversas opções. Eu vou escolher aqui, é, diminuir volume. Ele vai consultar as opções, tá certo? Muito bem, apareceu aqui, tamanho total antes da diminuição, 304, 393. Tamanho de espaço de diminuição disponível em megabytes, né? Um, quatro, meia, oito, nove, oito. Digite o espaço a diminuir em megabytes, um, quatro, meia, oito, nove, oito. Tamanho total após a diminuição, um, cinco, sete, quatro, nove, cinco. Ele está dando assim praticamente a metade, né? Ele está sugerindo aqui que eu diminua a metade, tá certo? Eu vou até diminuir até menos do que a metade. Aqui está um, quatro, meia, oito, nove, oito. Eu vou pôr menos aqui do que ele está sugerindo. Vamos pôr aqui, um, quatro, zero, vai, deixa eu ver se ele, se ele chega aqui, um, quatro, zero, zero, vou pôr aqui, um, quatro, zero, 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 vamos ver. Quatro, zero, 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 zero. Ele aceitou, tá vendo? Então, está ficando aqui, é, também o total após diminuição, um, meia, quatro. Então, antes da 304, vai ficar um, meia, quatro, né? Antes da 304, 393, vai ficar um, meia, quatro, 393. E o meu novo, e eu vou reservar aqui 140 megabytes, que é, é, pra que eu possa criar uma nova partição, pra instalar o link no que quiser. Então, eu vou clicar aqui em diminuir, tá vendo, ó? Ele vai diminuir, ele está processando, tá vendo a rodinha rodando na tela aí? Ele vai diminuir. Pronto, ele diminuiu, tá vendo? Agora, o que aconteceu? Ele, a, o Windows ficou aqui, ó, status íntegro, né? 160 gigabytes. E eu tenho uma, um novo volume aqui, agora, em C, tá vendo, ó? É, sistema, deixa eu ver aqui, tal. Muito bem, então, veja que aqui embaixo, eu tenho aqui um resumo aqui do disco, né? É, System 100 MB NTFS, Windows 160, 54 gigabytes NTFS, e eu tenho aqui, ó, 136,32 gigabytes não alocado. Porque o que eu criei foi esse aqui, 140, mas na prática dá uma diminuição, tá vendo? Então, no meu caso aqui, ficou 136,72 gigabytes, 136 gigabytes não alocado. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, nesse, deixa eu achar aqui, clica, pronto, apareceu. E vou clicar aqui, ó, novo volume simples, tá vendo? Novo volume simples, muito bem. Abriu aqui um assistente para novas partições. Esse assistente ajuda a criar um volume simples em um disco. Um volume simples só pode ser, só pode ficar em um único disco. Para continuar, clica em avançar, vamos clicar em avançar, né? Especifique o volume da partição. Então, ele está dando aqui o valor total, né? 139999, espaço mínimo, tal. Pronto, eu vou deixar com o pato aqui, que é o padrão, que eu tenho que estar para 240, né? Aqui apareceu 139999. Então, eu vou clicar em, o tamanho do volume simples vai ser esse mesmo, 139999. Vou clicar em avançar. Vamos ver. Atribuir uma letra de unidade ou caminho. Para facilitar o acesso, você pode atribuir uma letra de unidade ou um caminho de unidade à partição. Então, o padrão dele aqui vai ser o seguinte, atribuir a seguinte letra de unidade, E. Ou, posso montar na seguinte, montar na seguinte pasta NTFS vazia. Ou não atribuir uma letra ou caminho de unidade. Então, eu vou clicar aqui, vou deixar no padrão que já escolheu, atribuir a seguinte letra de unidade. Está escolhendo a letra E aí, está vendo? Eu vou deixar assim mesmo, que ele está escolhendo a letra E. Vou deixar assim mesmo. E vou deixar essa opção selecionada, atribuir a seguinte letra de unidade, E. avançar. Vamos para frente. Ele está falando aqui assim, olha. Formatar partição. Para armazenar dados nesta partição, você deverá formatá-la primeiro. Escolha se deseja formatar este volume e, em caso afirmativo, que configurações deseja usar. Então, eu vou escolher essa opção que ele já escolheu que é a melhor. Olha, formatar este volume com as seguintes configurações. sistema de arquivos NTFS, tamanho das unidades de alocação padrão, rótulo do volume. Aqui eu vou pôr alguma coisa, está colocando aqui novo volume, né? Eu vou colocar aqui, como nome do volume, eu vou colocar aqui Debian, está certo? Porque eu vou instalar o Debian depois aí, está vendo? Então, eu vou escrever aqui Debian, nome do novo volume. Está certo? Vamos ver aqui. Debian, está vendo? Eu escrevo aqui Debian. Apenas para que, quando eu for instalar depois, vai ficar bem fácil identificar que essa partição, que essa partição que eu estou criando aqui, é a partição que eu vou instalar meu Debian, está certo? Vamos avançar. Muito bem, concluindo, assistente, você concluiu com êxito, você selecionou as seguintes partições, 139, local, eu não resumo, né? Sistema NTFS, padrão, tá? Formatação rápida assim, nome do rótulo do volume Debian, ativar compactação de arquivos e pastas, aqui o padrão dele está não, né? Talvez fosse bom deixar assim, não sei, vou deixar aqui não por enquanto, vou deixar assim o padrão dele como não mesmo. Vamos concluir. E agora ele vai... Muito bem, ele formatou aí, está vendo? E até já apareceu aí, né? A tela aqui, com a nova partição Debian E formatada, está vendo? Muito bem, agora eu tenho aqui já um local para mim instalar o Debian, está certo? Apenas vou te dizer que eu tive que fazer mais uma vez esse processo de diminuir partição, só que eu, no caso, eu diminui aquela que eu tinha criado, aquela nova que eu tinha criado de 140 GB, né? Por quê? Eu tive que criar mais uma partiçãozinha também para a área swap, que eu me lembrei, que é a área de troca do Debian. Então, ficou uma partição Debian e uma partição swap. Eu reservei 10, daqueles 140 GB, eu reservei 10 GB, que na verdade se transformou em 12, ele dá uma pequena diferença em GB, né? Então, como resultado, eu fiquei com 123,90 GB para o Debian, né? Que está com o dado de F, e para a swap Debian, ficou como E, ficou com 12,81 GB, está certo? Então, para clareza, eu te falo, eu repeti aquele processo de diminuir o volume, né? E criar uma nova partição aqui, só que dessa vez que eu fiz, eu diminui aquela que eu já tinha criado, tá certo? Não mexi com aquela que ficou reservada para o Windows lá, tá certo? Em torno disso, o Windows meu está com 160,54 GB, a partição do Windows, que eu não vou mexer com ela, tá certo? Como resultado, eu tenho uma partição, então, swap Debian e uma partição Debian, que eu vou reservar para instalar o Debian e a área de troca do swap do Debian, tá certo? Muito bem! Eu vou te ensinar uma coisa também, que é assim, como eu estou instalando este Debian 9.2 a partir do CD-ROM, eu preciso, obviamente, iniciar o computador a partir do CD-ROM, e não do HD que já está com o Windows, né? E para isso, eu entrei aqui no meu setup inicial do meu computador, tá certo? Eu vou reinicializar, meu computador é um pouquinho rápido para entrar no setup, ele tem poucos segundos, mas espero que dê para você ver na tela, vou dar um CTRL alto ideal aqui, vamos ver aqui, ó Ele vai pedir para mim, F10, apertei, tá vendo? F10 setup, entrei no setup, é aquele BIOS inicial do computador, tá certo? Então, o que acontece? Recapitulando, eu saí do Windows aquela hora, tá certo? Eu saí do Windows, finalizei o Windows, reiniciei o computador, e quando o computador reinicializou, naqueles segundos iniciais, ele pede para apertar a tecla no meu computador F10, e eu entrei nessa tela aqui do BIOS, tá certo? Pode ser que o seu computador, para você entrar nessa tela, você digite DELETE, ou F12, normalmente vem escrito naquele setup inicial, quando o computador começa a inicializar, qual tecla você tem que apertar para entrar no setup, tá certo? No meu caso aqui era F10, mas, como eu te disse, o seu pode ser outra tecla, F12, ou DELETE, na própria tela inicial está escrito, tá certo? Então, estou entrando no meu setup inicial aqui, e aqui tem várias opções de configuração do computador, e uma delas aqui chama-se ORDEM DE INICIALIZAÇÃO, no seu pode estar escrito com outras palavras, mais ou menos alguma coisa assim também. Então, aqui no caso, veja bem que a ORDEM DE INICIALIZAÇÃO está em primeiro lugar, unidade ATAP CD-ROM, depois dispositivo USB, depois unidade de disco rígido, tá certo? Então, o que acontece? O meu já está na ordem certa, porque eu vou ter que iniciar a instalação do Debian a partir do DVD-ROM que eu criei aqui do Debian, tá certo? 9.2. Então, o meu aqui já está certo, eu simplesmente vou sair disso aqui, tá certo? Ignorar alterações e sair, se eu tivesse alterado a ordem, era só clicar em salvar alterações e sair, tá certo? Então, aqui vamos agora inicializar aqui, a partir do DVD-ROM do Debian 9.2, que eu gravei aí, começou aí, ó, ISO Linux 6.03, tá vendo? Então, está inicializando agora a partir do DVD do Debian. Pronto, apareceu aqui a tela inicial do disco de instalação do Debian, ó lá, Debian GNU barra Linux installer boot menu, graphical install, install, advanced options, eu vou clicar aqui em graphical install, install, por que graphical install? Porque é, talvez seja mais fácil, mais comum para a maioria dos usuários, vou dar enter aqui, e vai começar a instalação do Debian 9.2, No meu caso aqui, é um computador de 64 bits, tá certo? Muito bem, primeira tela dele, para a gente escolher a linguagem, eu vou descer aqui até português do Brasil, aqui ó, português do Brasil, enter, selecionar a localidade, no caso estamos, eu estou aqui no Brasil, vou clicar em enter, configure o teclado, mapa do teclado a ser usado, português brasileiro, é o layout do teclado, tá certo? O meu teclado é esse, português brasileiro, muito bem, ele está procedendo com a sequência de instalação, lembrando que ao final dessa instalação, nós teremos um sistema dual boot, ou seja, eu poderia iniciar o computador, ou através do Debian 9.2, ou através do Windows 10, que eu já tenho instalado nesse micro. Nós criamos aquelas unidades primárias ali, swap e Debian, para poder instalar o Debian nelas, para não alterar o Windows 10, tá certo? Para que nós tenhamos os dois sistemas operacionais no mesmo HD, tá certo? Então usamos aquele artifício lá de diminuir uma partição, onde estava o Windows, para reservar duas, para a gente ter espaço para instalar o Debian aqui, tá certo? Muito bem, a primeira coisa que ele pede aqui é o nome da máquina, ele escolheu Debian, tá certo? Nessa tela, eu vou deixar seu nome mesmo, isso aqui para mim não é importante, vou dar Enter, está pedindo agora o nome de domínio para escolher, para mim isso aqui também não é importante, não faz diferença, não vou escolher nada, vou dar Enter, agora isto aqui sim é importante, ele está pedindo aqui uma senha para a root, tá certo? Que é a conta de administrador do sistema, root significa raiz, não é verdade? Então é o usuário mestre aí, né? Então você deve escolher uma senha, lembrando que este usuário root é um usuário que você tem o máximo de poderes para fazer alterações no sistema posteriormente, tá certo? Então vamos criar aqui a senha de usuário root, confirmar a senha, peraí que eu me, vamos ver de novo aqui, pronto, agora ele está pedindo para criar um usuário, tá certo? Um usuário comum, um usuário para o dia a dia, tá certo? Então nome completo para o novo usuário, você pode pôr o nome completo, vou pôr só o primeiro nome aqui, Enter, agora ele está criando um nome de usuário para a conta, né? Então quando entrar, eu vou entrar aqui com esse mesmo nome, no meu caso, o Nilson, vou dar Enter, agora eu vou criar uma senha para esse usuário Nilson que eu acabei de criar, tá certo? Então eu vou criar uma senha para ele, vamos confirmar a nova senha, Enter, muito bem, configurar o relógio, vamos configurar aqui agora a localidade onde nós estamos aqui, no meu caso aqui é São Paulo, Enter, muito bem, está terminando aí, muito bem, chegamos aqui na tela de Particionar Discos, antes de prosseguir, só vou te lembrar que é importante que você faça um backup dos seus dados, é porque alguma coisa pode, por acaso, não dar certo, por exemplo, por uma falta de energia, vai que a energia cai no meio do processo todo, nenhum dos sistemas funciona mais, nem o Windows, nem o próprio Debian, então é muito importante que você faça um backup, e também, porque também não há nenhuma garantia também, o Debian, por ser um software livre e gratuito, eles também não dão também nenhum tipo de garantia para essa instalação, tá certo? Então, é muito importante que você faça um backup, por caso de alguma coisa dar errada, tenha um backup dos seus dados que são importantes, tá certo? Muito bem, estamos aqui na tela de Particionar Discos, tá certo? Você vê que tem várias opções, por exemplo, usar o disco inteiro, tal, né? Eu vou clicar aqui na opção Manual, para que a gente possa escolher as partições que nós criamos aqui, tá certo? Muito bem, aqui nós temos, veja só, temos as unidades aqui que já, olha aqui, está vendo aqui na idade 5 e 6, 13,8 e 1, 3, 3, são as unidades que nós criamos, essa 13,8 que eu vou usar para swap, e a lógica, que é 133, que vai ser para instalar o Debian mesmo em si, tá certo? Swap quer dizer área de troca, o Debian precisa de uma partição swap, tá certo? Muito bem, eu vou começar aqui então com a partição de 13,8 gigabytes, eu vou clicar, vou dar um Enter aqui, usar como, aqui está como não usar, né? Então, eu vou clicar aqui no esse não usar, e vou escolher aqui, área de troca swap, tá certo? Continuar, flag naturalizável desligado, deixa assim mesmo, redimensionar, não, apagar dados não precisa, excluir, não, finalizar a configuração da partição. Veja só, ele está avisando aqui em cima, se você ler em cima, olha, você está editando a partição, é, é, sustenido 5D, tal, essa partição será formatada com sistema de arquivos com journaling NTFS, todas as na partição serão destruídos, então, no caso, como não tem nada nessa partição mesmo, não tem nenhum problema, então, lá, finalizar e configurar, cruza a partição. Pronto, já está como swap, agora eu vou acender 133 gigabytes que me sobrou aqui, que é a lógica, também, eu vou clicar nela, usar como, aqui não usar, eu vou dar um Enter, e vou escolher o sistema de arquivos com journaling EXT4, que é a primeira opção, que é esse tipo de extensão, é a que o Debian vai ser instalado, tá certo? Eu vou dar um Enter, e já assumiu, está vendo, usar como sistema de arquivos com journaling EXT4, ponto de montagem, que é importante também, vou dar um Enter aqui, está contando nenhum, né, não pode, eu vou escolher aqui essa primeira opção, ó, tracinho, né, é, melhor dizendo, barra, né, barra invertida, né, é barra comum, né, barra comum, barra deitada comum, barra inclinada, melhor dizendo, né, a primeira opção aí, barra inclinada, o sistema de arquivos raiz, vou dar Enter aí, Pan, pronto, opções de montagem defaults, tá certo, é, rótulo nenhum, é, blocos reservados, tá, flag nizalizável desligado, deixa eu ver o que que é as opções de montagem aqui defaults, deixa eu dar um Enter para ver o que que é isso aqui, Ahn, não, não, isso aqui não, opções de montagem podem melhorar o comportamento do sistema de arquivo, então ele tem opções aqui, olha, tirar blocos livres do dispositivo de bloco subjacente, ahn, tal, ignorar, é, provavelmente, é, usando alguma opção dessa, talvez, é, é, eu tivesse um melhor desempenho, mas eu não conheço, eu não vou mexer com isso aqui, é, é, com essas opções de montagem, vou clicar aqui no voltar, tá vendo aqui embaixo, voltar, ó, canto embaixo, vou voltar, não vou mexer com isso, porque eu vou deixar como defaults, vou mexer porque eu não sei, tá certo, então aqui, ó, vamos aqui finalizar a configuração da partição, continuar, mais uma vez, ó, a partir que eu der continuar aqui, ó, é, todos os atos nessa partição serão destruídos, tá certo, então, no caso não tenha nada da mesma, então não vai ter problema, continuar, pronto, gente, ó, já tem uma área, então, XT4, para instalar o Debian, e a área de swap, para que ele possa, é, prosseguir, então, está tudo certinho agora, para que a gente possa instalar o Debian, é, veja só que agora está tudo fácil para instalar o Debian, é, creio que nós não vamos ter maiores dificuldades, então, agora, vamos prosseguir, vamos dar um Continuar, e, e... aliás, vou dar aqui, ó, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, perceba que quando eu clicar aqui, é, não dá mais para voltar para trás tudo isso que eu já fiz, tá certo, este é o momento, aliás, quando eu já fiz essas duas, é, tipo de partição, também já foi uma coisa que não dá para voltar para trás mais também, já, né, então, vamos lá, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, é, quando eu digo não voltar mais para trás, eu quero dizer que não dá mais para, para desfazer o que foi feito, né, então, vamos lá, Continuar, muito bem, aliás, ele deu mais uma tela ainda, olha, se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas no disco, caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente, aviso, isso destruirá todos os dados em quaisquer partições que você tenha removido, bem como nas partições que serão formatadas, as tabelas de partição dos dispositivos a seguir foram mudadas, fazendo a relação, as seguintes partições serão formatadas, no caso, são as duas, as cinco e as seis, a swap e a ST4, escrever as mudanças no disco, né, está perguntando, escrever as mudanças nos discos, sim, então, é a partir de agora que não tem mais como alterar depois, tá certo, vamos continuar, vamos lá, pronto, particionando, formatando as partições, está prosseguindo aí, estamos instalando o Debian 9.2 ao lado do Windows 10, ó, começou a instalação, instalando o sistema básico, lembrando que, para você, que eu estou usando só o disco 1 do Debian, tá certo, tem para download lá, por exemplo, 3 DVD-Runs, mas eu baixei só o primeiro, eu não sei se você sabe, mas o DVD-Runs número 1 já tem os pacotes, os programas mais comumente usados pela maioria dos usuários, tá certo, é, 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 normal, o Debian tem uma história tão longa já, ele sempre sabe, já sabe mais ou menos, ele já sabe bastante quais são os sistemas, os programas que as pessoas usam mais, como, por exemplo, os programas Office, né, não sei se esse Debian aqui vem com o LibreOffice, provavelmente deve ser o LibreOffice, um equivalente, acho que deve ser o LibreOffice, que é um tradicional, né, uma suíte gratuita aí, para você escrever texto, fazer planilha, é um programa LibreOffice que dá para você abrir arquivos do Word, do Excel, salvar no formato do Word, salvar no formato do Excel, tá certo, apresentações também do PowerPoint, mesma coisa, semelhante, de maneira semelhante, então, tudo isso aí, é, 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 o, o Excelino quisDebian, é, 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 vai nos fornecer aí, tá certo, é, lembrando para você, na verdade, que nós temos no nosso canal aí muitas, a gente sempre que pode, a gente faz esses tutoriais a respeito do Linux, Linux Ubuntu, Linux Debian, tá certo? E agora eu fiz vários aí com o Linux Ubuntu, né? Agora eu estou fazendo aqui do Debian, tá certo? Que é uma das distribuições Linux mais respeitadas aí da comunidade Linux, não é verdade? O Debian, aliás, não sei se você sabe, mas o Linux Ubuntu é baseado no Linux Debian. O Debian, ele é naturalmente predecessor do Ubuntu, tá certo? O Ubuntu, na verdade, é um Linux Debian, tá certo? O Ubuntu é feito em cima do Debian, tá certo? O Ubuntu também é maravilhoso, eu uso o Ubuntu também, tá certo? Então os dois são sistemas muito bons, tá certo? Instalando aí o sistema, não sei se essa instalação vai ser muito demorada, talvez não seja. Já passou aí da metade, tá certo? No nosso canal, nós também temos aí mensagens religiosas que eu mesmo preparo, tá certo? Visite, veja se você gosta, tá certo? A gente faz com muito carinho, com muito amor, tá certo? Temos também mensagens relativamente à saúde, tá certo? Tem a palestra Como Parar de Fumar, que é grátis aí, tá certo? Que você pode assistir pela internet, tá certo? No meu canal do YouTube, ou no Facebook, tá certo? Ou outros que a gente venha a pôr aí no futuro, outras redes sociais que venham aí a surgir, tá certo? Instalando o sistema básico, já está quase acabando essa etapa Vamos ver o que que virá na próxima tela Uma coisa que vai acontecer, que é bom você saber, é o seguinte Em que momento que ele vai reconhecer o Windows 10 aí? Ele vai reconhecer quando ele for instalar, se eu não me engano, o gerenciador de inicialização, tá certo? Ah, aqui, olha, chegou numa tela aqui, tá perguntando aqui, olha Seu CD ou DVD de instalação foi lido, sua identificação é Tower, deu um nome aí Agora, você tem a opção de ler CDs ou DVDs adicionais para serem usados pelo gerenciador de pacotes Se você possui, né? Se você não possui, este passo pode ser ignorado Então, veja bem, se eu tivesse baixado as imagens do Debian, o disco 2 e o disco 3, eu teria aqui para instalar Mas, para mim, seria desnecessário, ele vem com muitos pacotes que são desnecessários Então, não preciso, e a maioria dos usuários dificilmente precisará Um usuário doméstico, ou mesmo de escritório, dificilmente precisará Mesmo porque também você pode baixar os programas que você quiser depois Através, se eu não me engano, do gerenciador de pacotes Synaptic Você pode escolher algum programa que você queira E você, pela internet, faz o download daquele programa exato, tá certo? Sem precisar ter um DVD inteiro com centenas de programas ou milhares que você nunca nem vai usar, na verdade Mas, se você precisar, por acaso, lembre-se que você pode fazer o download dos demais DVDs do Debian E quando chega um momento como esse da instalação, você pode instalar aí os DVDs complementares, tá certo? Então, temos aqui, ler outro CD ou DVD No caso, não, porque eu só tenho esse Vamos aqui clicar em continuar Agora, ele está perguntando aqui, olha Configurar o gerenciador de pacotes Veja bem, aqui, essa tela aqui, ele está perguntando se eu quero usar um espelho de rede, pra quê? Para baixar atualizações que já existam Que não estão nesse DVD-ROM, tá certo? Às vezes, o software que vem nesse DVD-ROM, já tem atualizações Então, com uma conexão de internet, você já pode, inclusive, atualizar Se precisar, se você desejar, neste momento da própria instalação Vou usar um espelho de rede, vou pôr aqui não, porque é desnecessário pra mim no momento, tá certo? Então, continuar Vamos lá Muito bem, agora ele está aí, selecionar e instalar software Ele começou a instalar o software que vem aí no Debian 9, tá certo? Como eu estava dizendo naquela hora Ah, isso aqui é o seguinte, quer ver, olha Então, essa tela aqui é a tela Caso você deseje participar do concurso de utilização de pacotes Esse concurso não é um concurso de prêmios, não é isso? É que o próprio sistema Debian Manda, segundo diz na tela aqui, um envio automático uma vez por semana Com as estatísticas dos programas que você está usando Isso influencia novas decisões e novas versões do Debian futura, tá certo? Se você, os programas que você está utilizando Assim, outros usuários também que escolherem isso Vão informar, na verdade, o Debian, né? Dos programas que estão sendo mais utilizados em versões futuras Eles podem incluir o software que você mais utiliza, tá certo? Em futuras versões do Debian, porque eles, como eu disse, né? O Debian está sempre escolhendo os programas que mais são usados Para pôr nos DVD-ROMs Especialmente no DVD-ROM número 1, tá certo? Então, vou colocar aqui participar do concurso de utilização de pacotes Porque não, vamos continuar aqui Selecionar e instalar software Muito bem Aqui ele está perguntando Quais... Olha-se, olha Seleção de software No momento, vou ler a tela No momento, somente o básico do sistema está instalado Para refinar seu sistema e deixá-lo de acordo com suas necessidades Você pode optar por instalar uma ou mais das coleções de software pré-definidas a seguir Tá certo? Então, aqui, no caso, ele selecionou o ambiente da rede de trabalho no Debian, né? Tá aí, servidor de impressão, utilidade de sistema padrão Eu vou escolher aqui, inclusive, o Gnome, tá certo? Que eu já conheço E vou escolher o KDE também Que eu considero, assim, muito bom, né? Muito bom O KDE e o Gnome são excelentes Além da área de trabalho do Debian Então, vou instalar esses três Aí você tem três opções até de inicializar o próprio Debian Se eu não me engano, é isso Você pode inicializar a partir da área de trabalho do próprio Debian Ou do Gnome ou do KDE Esses outros aqui eu não conheço Se você conhecer Se você quiser conhecer Você também tem opções aí, tá vendo? Bom, então Vamos prosseguir Continuar Agora eu tenho a impressão que ele vai até o fim, viu? Selecionar e instalar software Quatro minutos restantes Está marcando aí na tela Lembre-se É, gostaria de dizer Que eu tenho o meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Tá certo? Onde alguns dos meus livros É, é... Podem estar ali gratuitos Pra você baixar, tá certo? Se não estiverem gratuitos ali Estão à venda nas melhores livrarias Tá certo? É... Na livraria Saraiva A livraria Cultura Na Amazon Tá certo? Na Kobo Tá certo? É... Então, é... Lembrando pra você Que eu sou autor de livros E tenho alguns livros É... Alguns estão grátis na internet É... É... Se não estiverem grátis ali Estarão disponíveis Estão disponíveis À venda Nas livrarias Também, tá certo? Então, é... Sou autor do livro A Chuva Ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Um livro que tem um apêndice Com as consequências Da chuva ácida A saúde humana E um segundo apêndice Com... É... Que fala sobre o efeito estufa Aquecimento da terra Em mudanças climáticas Sou também autor do livro Como Parar de Fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Um livro que tem um apêndice Também que... Que... Que ensina um pouco Sobre o sistema nosso Respiratório E também que fala Um segundo apêndice Que fala sobre a brócolis Tá certo? É... É... Este vegetal tão importante Que pode ajudar A diminuir Os danos ao pulmão É... Dos fumantes Que desenvolveram DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecido como Enfisema pulmonar Pesquisas científicas Como eu descrevo no livro Afirmam Que... O... O brócolis Tem um poder de... É... Através de uma substância Chamada sulforafano É... É... Diminuir É... O forte estresse oxidativo Que ocorre nos pulmões do fumante Caso esses pulmões Também não estejam Muito lesionados Só para te lembrar Que a DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Ou enfisema Popularmente como é chamado A medicina infelizmente Não dispõe de tratamento Tá certo? Os corticoides Não conseguem reverter O processo inflamatório Que ocorre É... Na DPOC Do pulmão do fumante Tá certo? Fumantes que desenvolveram DPOC Mas a brócolis Teria o poder de reverter Essa... 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 Esse... É... Esse... Esse estresse oxidativo Dos pulmões Inclusive possibilitando A ação dos corticoides Inclusive Né? É... É... Então no livro lá Tá tudo explicadinho Se você quiser ler Tem as fontes É... Que... Científicas As revistas científicas Que originaram Essas pesquisas Tão maravilhosas Falando que a brócolis Pode ser Um... 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 Um amigo Uma salvação Talvez até Pra quem já fumou muito Aí tá certo? Caso também Essa DPOC Não esteja muito avançada Porque se os alvéolos pulmonares Já foram destruídos Aí também Não tem mais jeito Né? E tem também A... A... O meu livro Chamado Câncer Sugestões de pesquisas Científicas Para a sua cura Onde eu apresento 72 Sugestões de pesquisas É... Científicas Para a cura do câncer Pesquisas que precisam Ser desenvolvidas Né? Que podem ser desenvolvidas É um livro destinado Exclusivamente a médicos A químicos A biólogos A todos os cientistas Que tem a sua mão É um laboratório Ou meios de efetuar A pesquisa Para a busca científica Da cura do câncer Tá certo? Sendo que na última sugestão Eu apresento uma possível É... 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 Um possível efeito positivo Do limão Não sei se foi com o limão Ou com o ato de perdoar É... 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 Está descrito ali Um possível Resultado positivo Mas que também não tenho Nenhuma prova Precisaria de verificar Se realmente é mesmo Precisaria de fazer Pesquisa científica Para ver se realmente O limão Ou o ato de perdoar Teria um efeito Realmente É curativo Relativamente ao câncer Tá certo? E também sou autor Do livro É... A Santíssima Trindade E a Astrologia Tá certo? Um livro que está na segunda edição Que eu acabei de lançar agora Segunda edição Revista e Ampliada Onde eu trago novas É... Explicações A respeito da Santíssima Trindade O Pai O Filho O Espírito Santo E também falo De uma possível relação Da Astrologia Com a Santíssima Trindade É... É... Explico a relação De cada um dos doze signos É... Com o seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade E o... E o livro também É... 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 Tá certo? Tá vendo nas melhores livrarias aí Aí... Na Amazon Na Livraria Cultura Na Kobo Na Saraiva Em formato E-book Em formato digital E-book Tá certo? Olha o processo aqui Você vê que ele varia Na tela aqui Às vezes dá a impressão Que vai demorar Vinte minutos Às vezes Tá falando aqui Dois minutos E dá uma diferença Bem grande Não dá pra saber Ao certo aqui Quando que ele vai terminar Como a barra verde Ainda tá bem Tá um quarto Assim de comprimento Eu vou interromper A gravação E vou voltar Quando chegar Aqui mais no fim Pra que o vídeo Não fique Necessariamente Intenso Com uma tela Onde apenas Temos que acompanhar Na tela E nada podemos Nada temos que Interferir também Então eu vou voltar Com a gravação Daqui a pouco Pra você Vai ser instantâneo Né? Você já vai estar vendo Aí já o final Da instalação Tá certo? Até daqui a pouco Muito bem Desde aquela tela Que eu por aí Naquele momento Passou cerca de Quatro minutos Acho que nem isso Pensei que ia demorar mais Mas não demorou muito não Chegou nessa tela Aqui agora Configurando o GDM3 Tá certo? Ele tá pedindo aqui Pra escolher Um gerenciador de sessão Tá certo? Como ele mesmo diz aqui Um gerenciador de sessão É um programa Que provê capacidades De login gráfico Para o X Windows System Tá certo? Bom Eu vou deixar aqui A opção De padrão dele Que é o GDM3 Eu confesso Que eu não conheço Assim qual dos dois Seria melhor Creio que a opção Padrão dele Deve ser Provavelmente Uma boa opção Uma opção razoável Tá certo? Eu vou Já tá clicado No GDM3 Vou clicar no Continuar Tá certo? E vamos pra frente Então Ah Ele tá continuando Tá vendo Aquela barra Não acabou de preencher ainda Não chegou ainda Tá em um terço Da barra preenchida Acho que vai demorar Um pouquinho Vou interromper Mais uma vez Aqui a gravação Do vídeo Pra você Vai ser instantâneo Que já vai voltar Na tela seguinte De continuar Já de finalizar A instalação Provavelmente Se aparecer algum material Eu gravo pra você Aí Então vamos interromper Aqui até daqui a pouco Pra você Vai ser instantâneo Já vai aparecer na sequência Muito bem Muito bem Passou Passou cerca de 20 minutos Desde que eu tava Naquela tela É Que eu deixei o sistema Se instalando sozinho Aí tá Chegamos finalmente Nessa tela aqui Onde que eu tô mostrando Pra vocês agora Que diz assim Instalar o carregador De inicialização GRUB Em um disco rígido Tô lendo a tela Pra você Diz assim Os outros sistemas Operacionais Detectados Neste computador Foram Windows Vista Tá vendo? Detectou o Windows Tá vendo? Continuando lendo Se todos os seus sistemas Operacionais Estão listados Acima Então será Então será seguro Instalar O carregador De inicialização No registro mestre De inicialização De seu primeiro Disco rígido Quando o seu computador Inicializar Você poder optar Por carregar Qualquer um Desses sistemas Operacionais Ou o seu novo Sistema Aí ele pergunta Instalar o carregador De inicialização GRUB No registro mestre De inicialização Não ou sim? Sim, claro que sim Porque vai ser Esse gerenciador De inicialização Que vai permitir Que a gente escolha No caso aqui Ou o Windows Ou então O Linux Debian Ele falou aqui O Windows Vista Mas não é verdade Na verdade É o Windows 10 Ele deu mensagem Errada aqui Falando que tipo De Windows Que era Ele falou Windows Vista Mas não Eu tenho o Windows 10 Instalado nesse computador Aqui Tá certo Então Na verdade Eu vou ter a opção De Windows 10 Ou este Debian 9 9.2 Tá certo Então é aqui Que ele está Detectando O outro O outro Sistema operacional Então Respondendo a pergunta dele Instalar o carregador De inicialização GRUB No registro De inicialização Sim Sim Claro que sim Vamos continuar E vai Prosseguir aqui Agora A finalização Da Instalação Ainda ele está falando Assim Você Precisa fazer Com que Seu novo Sistema Recém Instalado Seja Inicializável Instalando o carregador De inicialização GRUB E tal Em um dispositivo Inicializável A maneira usual De fazer isso É instalar o GRUB No registro mestre De inicialização Do seu primeiro disco Rígido Se preferir Você pode instalar o GRUB Em outro local Em outro local De seu disco Rígido Em outro disco Ou até mesmo Em um disquete Dispositivo No qual Instalar o carregador De inicialização Então tem a opção Aqui Olha Informar manualmente O dispositivo Não Não vou escolher Isso não Vou escolher a segunda Opção aqui Que é Dev Barra SDA Ata Né Creio eu Que esse aqui É o disco Rígido Tá certo Que vai Instalar aqui Deixa eu ver aqui Vamos continuar Pronto Ele está Instalando aí O carregador De inicialização GRUB Em um disco Rígido No caso O disco Rígido Que está No Prodor Aqui Ele está Concluindo A instalação Creio eu Que essa Deve ser Provavelmente A última Etapa De instalação Ele está Terminando De instalar O Debian 9.2 No caso Ao lado Do meu Windows 10 Tá certo Olha lá Finalizando A instalação Configurando As coisas Aí Vamos ver Desmontando E ejetando O CD-ROM No caso É um DVD-ROM Pronto Ele ejetou Aqui o DVD-ROM Finalizar a instalação Instalação Completada A instalação Está completa Portanto Hora de inicializar Em seu novo sistema Certifique-se de remover A mídia de instalação Quer dizer Eu vou tirar o DVD-ROM Aqui da baia Que é para Não interferir Quando eu inicializar Aqui já de novo Para que Remover a mídia de instalação Para que seja possível Inicializar em seu novo sistema Ao invés de reiniciar A instalação Tá certo Muito bem Muito bem Vamos continuar Aqui então E vamos agora Já inicializar O computador Tá certo Com O Debian Já Instalado Vamos ver Como é que ele vai Proceder aqui Eu tirei o DVD-ROM Da baia A onda de DVD Fechou lá Já sem O DVD-ROM De instalação Do Debian Opa Pronto Eu vou aqui Mexer aqui na tela Para Olha Veja só Apareceu aqui Debian Genial Linux Opções Avançadas Para Debian Genial Linux Ou Windows 10 Em dev Barra SDA1 Eu vou inicializar Primeiro aqui O Windows 10 Tá certo Para a gente verificar Se ficou Certinho A instalação Se o Windows Continua Íntegro Vamos lá O Enter Aqui Vamos prosseguir Vamos ver Selecionei O Windows 10 Tá aparecendo A tela inicial Do Windows Aí Vamos ver Prosseguindo Tá inicializando O Windows Na sequência Nós vamos inicializar Também O Debian Vamos ver Tá aparecendo Aqui a tela Do meu Windows Tá certo Bem vindo Tal Pronto Inicializou o Windows Agora eu vou Reiniciar Aqui o computador De novo Para que a gente Possa Testar Ver se o Debian Ficou perfeitamente Instalado Tá certo Eu vou reinicializar Aqui o Windows Muito bem Eu terminei o Windows Botei o Windows Para reiniciar Ele reinicializou Agora aqui Apareceu aquela tela Do Do Group Tá Que é para Escolher Onde Que eu vou instalar Você vê que se eu deixasse Aqui no Debian Geniulino Que é a primeira opção Ele já ia inicializar O Debian Sozinho Tá certo Eu tenho também As opções avançadas Para o Debian Criou que aqui Eu posso escolher Se eu quero Instalar Vamos primeiro Iniciar aqui Debian Geniulino Vamos dar o Enter Aqui E vamos deixar Ele rodar O Debian Aí pela Primeira vez Tá certo Vamos ver Aí Prosseguindo Vamos ver Como é que ele O Debian Aqui Vamos rodar O Debian 9.2 É a primeira vez Eu também ainda não vi Como é que é o Debian 9 Tá certo A primeira vez Que eu estou Rodando Ele aqui Instalando E rodando Nunca vi Nunca ouvia Nunca vi Eu conheço Os outros Debian Vamos ver Como é que vai ser Muito bem Apareceu aqui Meu usuário Nilson Eu vou clicar nele Vai pedir para mim Colocar a senha Vou colocar a senha Aqui Vamos ver aqui Quando coloquei a senha Vamos entrar Estamos rodando aqui O Debian 9.2 Pela primeira vez Que acabou de ser instalado Ao lado do Windows 10 Olha que bonito Muito bonito A satélite inicial Do Debian Se você já conhece O Debian Acho que para você Não tem muita novidade Porque não costuma Cliquei aqui em Atividades No canto superior esquerdo Você tem aí O Mozilla Na verdade Que temos aqui LibreOffice Então você deve ter aqui A suite LibreOffice Tá certo O gerenciador de arquivos Estou descendo aqui Programas Vou clicar aqui Mostrar aplicativos Vamos ver aqui Nós temos aqui Vários Programas Que vem junto Tá certo Temos aqui Todos os programas Que já vieram A instalados O agenciador de pacotes Synaptic Esse aqui É muito importante Para você instalar Novos softwares Que você queira Softwares que não vieram Nesse DVD-ROM Número 1 Tá certo Vamos descer aqui Tem mais programas Aí Tá vendo Tem a suite LibreOffice inteirinho LibreOffice base LibreOffice calc Draw LibreOffice impress Para você trabalhar Na sua casa No seu escritório Tá certo Muito bem Ah Tem esse Carl Wright Se eu não me engano Esse Carl Wright Aqui Ele é um Um editor de texto Simples Às vezes é útil Ele não tem Formatação nenhuma De texto É um editor de texto Simples Às vezes é bom Para copiar E colar texto Puro Não é verdade Temos aqui Muitos Programas Acho que alguns São joguinhos Aqui Tá vendo Xadrez Tal Alguns São joguinhos Aqui Com certeza Tá certo Muito bem Então instalamos Aí Tá certo Vamos testar Aqui a internet E ver se está funcionando Vamos aqui No Firefox Para dar Uma Olhadinha Tá certo Navegador De internet Aí Inicializando Pela primeira vez Apareceu A tela inicial Do 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 Navegador Firefox Vamos testar Aqui Eu vou no meu site www Vamos ver aqui www.nilsonantoniobrena.com.br Visitantes Visitantes Já 100.900 Olha 100.900 Certinho Desde 2002 Palestras Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Você pode Me contratar Para proferir Uma palestra Em sua empresa Clube Associação Sindicato Entidade de classe Escola Faculdade Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento palestras Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Chuva ácida E os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Saúde E qualidade de vida Etc Você também pode Escolher Entre os temas Que você já me viu Apresentando Aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu Verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto Que você necessita Caso tenha interesse Em me contratar Por favor Envie um e-mail Para Livro Underline Palestra Arroba Yahoo .com.br Informando 1. O nome da empresa 2. O endereço Onde a palestra Será proferida 3. A quantidade De espectadores Que assistirão A palestra E 4. O tema Desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo De pessoas Que você deseja Aguardo Seu contato Muito obrigado Eu Nilson Antônio Brena Biólogo Brasileiro Sou autor De livros Meus livros Estão A venda Nas melhores Livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Cobo Amazon Tá certo? Meus livros São em formato Eletrônico Ebook E você pode Adquiri-los Por um preço Muito pequeno Um de meus livros Chama-se Câncer Sugestões De pesquisas Científicas Para sua cura É um livro Destinado A Médicos Cientistas Biólogos Químicos Enfim A toda a comunidade Científica Que tem condições De buscar A cura Do câncer Tá certo? É um livro Que já está Na quinta edição Este livro Na sua última edição Foi revisto E ampliado E apresenta 72 sugestões De pesquisas Científicas Para a cura Do câncer Sendo que Na última sugestão Eu teria Um possível Sucesso Com o uso Do limão Ou com o ato De perdoar Mas Não tenho Nada comprovado E por isso Precisa ser Pesquisado Para ser Verificado Eu Nilson Antônio Brenna Sou também Autor Do livro Como Parar De Fumar Dois Métodos Para Abandonar O Cigarro É um livro Que já está Na quinta edição Revista E ampliada Tem um apêndice Para você conhecer Seu aparelho Respiratório Bem como Um segundo apêndice Com informações Sobre a brócolis Onde pesquisas Científicas Afirmam Que ela pode Diminuir Os danos Ao pulmão Do fumante Especialmente Para quem Já desenvolveu O enfisema Pulmonar Ou D.P.O.C. Doença pulmonar Obstrutiva Crônica Tá certo? É este livro Além de ser vendido Em formato e-book Por um preço Muito pequeno Nas melhores livrarias Também É vendido Em formato Broxura Na editora Alprint Alprint Editora Sou também Autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas É um livro Que já está Na segunda edição Também revista E ampliada Este livro Tem um apêndice Com as consequências Da chuva ácida A saúde humana Bem como Um segundo apêndice Que fala Sobre efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Você pode comprar Este livro Por um preço Muito pequeno Em formato e-book Nas livrarias Saraiva Cultura Cobo E Amazon Eu Nilson Antônio Brenna Também sou autor Do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Nesta obra Eu trago Explicações Sobre a Santíssima Trindade O Pai O Filho E o Espírito Santo Bem como Também trago Novas ideias Com uma possível Relação Entre a Astrologia E a Santíssima Trindade Este livro E todos Os meus outros livros Você encontra Nas melhores livrarias Como por exemplo Na Livraria Saraiva Livraria Cultura Na Cobo Na Amazon Por um preço Muito pequeno Visto que Minhas obras São em formato Eletrônico E-book Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Por você ter escolhido Este vídeo Para assistir Lembre-se de Dar a sua sugestão De deixar O seu comentário Se você gostou Do vídeo Lembre-se também De clicar No botão Curtir E de compartilhá-lo Nós falamos Em nossas redes sociais Como Facebook Youtube E outros Em que nós Fazemos parte Na internet Falamos sobre Mensagens religiosas Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Sistema operacional Linux E muitos Outros temas Nós também Temos o nosso site Na internet www.nilsonantoniobrena .com.br Lembre-se também De se inscrever Neste canal Mais uma vez Muito obrigado Por sua atenção Jesus te abençoe Deus te abençoe Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Você pode Me contratar Para proferir Uma palestra Em sua empresa Clube Associação Sindicato Entidade de classe Escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento Palestras Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Chuva ácida E os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas Que você já me viu apresentando Aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto Que você necessita Caso tenha interesse Em me contratar Por favor Envie um e-mail Para Livro Underline Palestra Arroba Yahoo .com.br Informando 1. O nome da empresa 2. O endereço Onde a palestra Será proferida 3. A quantidade De espectadores Que assistirão A palestra E 4. O tema Desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo De pessoas Que você deseja Aguardo Seu contato Muito obrigado